Queremos acompanhar-te na tua agonia, na tua agonia. Segundo o mistério, a flagelação de Jesus. Os príncipes dos sacerdotes prenderam Jesus e entregaram-no a Pilatos. Depois de me interrogar, Pilatos não lhes foi o culpado. Senhor Jesus, queres que vos sou o rei dos judeus? Mas a multidão é o que? Crucifica-te! O Senhor Jesus mandou a aceitar Jesus e interrogar-o para ser crucificado. Senhor Jesus, pedimos-te perdão por todas as crises em que deixámos que te condenem. E não somos capazes de levantar a voz para te defender. Pedimos neste mistério por todos os que ofendem os corações de Jesus e Maria, atacando a igreja e o Santo Padre. Por aqueles que querem calar a voz da verdade e espalhar o erro e a mentira. Que a nossa oração ajude a convertir os seus corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, para o ar dos nossos ofensos, assim por nós, por onde devemos ser ofendido. E não nos deixe de escritização, para nos darmos o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós que Deus, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós que Deus, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós que Deus, agora na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco. Bendita seja vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso bem de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita seja vós entre as mulheres, 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 bendita seja vós entre as mulheres Nosso Senhor estamos contigo Entre o sofrimento e as dores Ao teu lado vamos sempre a caminhar Nunca te vamos abandonar Estão perto de ti Junto ao coração Nós vamos estar contigo Na fragilação Na fragilação Terceiro Mistério A Coração de Espinhos Os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório Despiram-no, passaram sobre ele um monte de vermelho e puseram-no uma cana na mão Em seguida desceram-no uma crua de espinhos Puseram-no na cabeça e deixavam-no dizendo Salvei ao rei dos judeus E cuspiram-no e partiam-lhe com a cana Senhor Jesus, dê-vos perdão por todas as vezes em que te magoámos e ofendemos com a nossa maldade Soplicamos neste ministério por todas as que magoam os corações de Jesus e Maria Ofendendo e humilhando os irmãos, principalmente por aqueles que maltratam e escandalizam as crianças Para que sintam o arrependimento pelos pecados que cometem E nossa oração, obtenha para eles e graça com a conversão Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai nosso que estás nos céus Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdamos a cana-nos que é ofendido E não deixeis de meditação Perdoa-nos do mal Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Grave-nos, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Grave-nos, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Grave-nos, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita a suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, para Deus. Adoro a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, para Deus. Adoro a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, para Deus. Adoro a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, para Deus. Adoro a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, para Deus. Adoro a glória da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Comendo o princípio, agora o Senhor. Amém. Ó Maria, concebida sem bocado. Amém. Glória a glória da nossa morte. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vais a glória da nossa morte. Amém. Correio-nos e comendo-nos mais necessário. Francisco e Jacinta. Amém. Glória a glória da nossa morte. Nosso Senhor, estamos contigo. Tão perto de ti, tão perto de ti. Na coroação de espinhos, nós te consolamos. Nós te consolamos. Quarto mistério. Jesus carrega a sua cruz para o Calvário. Quando levavam Jesus, agarraram o ser de Simão de Sirene, que voltava do campo e puseram a cruz sobre ele, para que a levasse atrás de Jesus. Seguiam-lhe uma grande multidão de povo e de mulheres, que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus disse-lhes, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorei antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Senhor Jesus, pedimos perdão por duas vezes, em que ficamos indiferentes à dor, do que transporta uma cruz muito pesada, e não somos capazes de socorrê-vos. Oferecemos neste mistério tudo aquilo que para nós é cruz e sofrimento, em reparação pelas ofensas que nós próprios cometemos contra os corações de Jesus e Maria. Sobretudo, quando magoamos os que nos estão mais próximos e pedimos, também nesta oração, o perdão para aqueles que nos ofendem. Pai nosso que estás nos céus, santificaste-se o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso que nos dizemos, ai Deus, vai doar-nos dos nossos ofensos, assim como nós podemos, que nos já ofendem. E damos-nos a descanização, abandonar-nos mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita e ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai do nosso calor, agora é a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita e ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai do nosso calor, agora é a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita e ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai do nosso calor, agora é a glória da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita e ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós todos, agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós todos, agora é a hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre os menores, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre os menores, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre os menores, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre os menores, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós, Deus, agora é a hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é em Recife, glória e sempre, amém. Ao meu bom Jesus, perdoar-nos e livrar-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, e com a igreja de graça, o Senhor é convosco, bendita é o fruto do vosso ventre, amém. Rainha da paz, a 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 paz. Tão perto de ti, tão perto de ti, a tua cruz é tão pesada, mas nós ajudamos. Quinto mistério, a crucificação e a morte de Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, aí o crucificaram, a ele e aos dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Era quase hora sexta, e toda a terra ficou coberta de trevas até à hora nona. Jesus exclamou em voz alta, Pai, nas tuas mãos entrego-me o Espírito. Dizendo isto, expirou-me. Vendo o que se passava, o centurião deu glória a Deus reclamando. Verdadeiramente, este homem era justo. Senhor Jesus, pedimos perdão pelos pecados, como cada um de nós ainda te crucifica. Tem piedade de nós e converte os nossos corações. Rezemos neste mistério, para que o amor dos corações de Jesus e de Maria a todos fortaleça, na vida, em graça e no combate contra toda a espécie de pecado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Põe a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como nós cada dia nos trai hoje, perdoai-nos as vossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos cheguei ofendido. E não nos deixeis feridos de sessão, mas lembrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, vai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso bem de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Francisco e Jacinta. Francisco e Jacinta. Glória a Deus. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, a nossa guerra. Por nós foste crucificado. A ti, Senhor, nós nos confiamos. Teste a tua vida por nós. Aqui te queremos prometer. Com o nosso coração e a nossa voz. Que nunca te vamos esquecer. Que nunca te vamos esquecer. Que nunca te vamos esquecer. Três Ave Maria, em honra de Nossa Senhora e pelas intenções do Santo Padre. Com a Maria concebida sem pecado. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, relá por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, relá por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. A Maria concebida sem pecado. Relá por nós, pecadores, a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, relá por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sua esperança, a nossa salve. Amém. 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 Oh, d'où je t'accueille simplement, tout au fond de mon cœur, pour te dire je t'aime, pour te dire je t'aime. Oh, Seigneur, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, et mieux dire je t'aime. Oh, Seigneur, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour te dire je t'aime. Oh, Seigneur, mon ami, je t'aime. Vivre avec toi pour marcher dans la vie, et te dire je t'aime. Oh, Jésus, mon Seigneur, garde-moi dans l'amour, dans la paix et la joie, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Oh, Jésus, mon sauveur, donne-moi ton esprit pour prier dans mon cœur, pour mieux dire je t'aime. Jésus, mon sauveur. Amém. Amém. O Senhor dos Exércitos é o Rei da Glória. Aleluia. Na alegria deste tempo pascal, Rádio Maria, Portugal. Amém. 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 Amém.